Obrigado 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 Ah Música É o dia que você conhece! Oh, bebe! Oh, bebe! Oh, bebe! Oh, bebe! Eu sei que é o pé doém Oh bebe, oh bebe, oh bebe mama, eles me ca idols mal Oh bebe, oh bebe, oh bebe mama, eles me ca fashioned Oh bebe, oh bebe, oh bebe mama, eles me canosis mal Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, oh, baby Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Paparei, peribiga, parei Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Paparei, peribiga, parei Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Oh, baby, mamãe, eu sei que o pedo é Música 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 Música